Fala galerinha, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero levar vocês pra fazer compras comigo. A gente vai fazer compra no supermercado Audi. Ele é um supermercado novo aqui nos Estados Unidos. Ele é muito comum na Europa, Portugal. Eu já ouvi falar dele em Portugal, muito em Portugal. Mas na Europa toda tem ele. E às vezes eu faço compra no supermercado. Ele é um pouquinho longe da minha casa. Em torno de 20 minutos. Mas ele é muito barato. Ele é meio que um atacado, gente. Ele não é bonitinho. As prateleiras não é tão bonitinhas. É meio que um atacado mesmo. Eu tenho que trazer as minhas sacolas. Pra poder trazer as mercadorias comigo pra casa. Não tem sacola pra... Eles não te fornecem sacola, pra você ter noção. É um atacado mesmo. Até fornece, mas é tipo 10, 15 centavos cada sacola. Pra você comprar. Eles não tem pra você, pra te dar. Então é isso aí. A gente vai lá agora fazer a compra da semana. Lembrando que lá em casa nós somos 5 adultos e 1 criança. Então vamos ver quantos que vai ficar a nossa compra. Bora lá? Vou colocar uma amarelinha de 25 centavos pra poder liberar o carrinho. Olha a cebolinha. Olha o preço do morango. É... O morango tá 1,99 a caixinha. Vamos pegar duas. Deixa eu ver se ele tá bonitinho, ó. O alho já vem descascado. Tá 2,99. 2,69 o alho. Já vem descascado. É só bater e fazer a... É só bater e fazer aquela misturinha aqui. Aquele temperinho. Já deixa pronto. Tá 1,95 cada bagzinha. Cada sacolinha dessas pequenas. Tá 1,95 cada bagzinha, cada sacolinha dessas pequenas. Aqui tem duas. A gente tem muita coisa orgânica também. O preço das coisas orgânicas. Isso, morango. Que bonito. 2,99 a caixinha de morango. Vamos levar uma ordem. Vou pegar a banana aqui, tá? Banana, gente. A ciência orgânica é 52 centos a libra. E a orgânica é 70 centos a libra. 2,35. Tem até mais, né? Bom, tem 7 limões. Olha o que é esse do pão. 3,49. Tem vários valores. 3 dólares o pão. Caraca. Vou pegar uns tomates aqui. Um tomatezinho. Esse tomate tá 1,19 a libra. Muito bonito esse tomate. Abacate. 2,99. Essa bagzinha aqui. Abacate. Essa bolinha de abacate. E esse aqui é 2,79 cada vadejinha de tomate. Seria. Porque um dia a gente vai ter tomate na nossa casa. Que os pedra e o tomate é tudo. Cebola. 1,99. Cebola roxa. 2,49. Essa cebola amarela. Vou pegar uma bag de cada. Maionese. Olha o preço do ovo. Tá muito barato. 1,60 a caixa de ovo. Gente, tá muito barato. Faz muitos anos que eu não sei o que comprar ovo. Pelo menos um ano e... Quase dois anos que eu não sei o que comprar ovo. A gente tem galinha, gente, em casa. Não tem o ovo mais. Olha o tamanho desse litro de leite. Aqui eles devem por galão, tá, pessoal? 1,72 por litro. Esse galão de leite. 1,72? É. Vou pegar dois. Olha. Esse chantilly que eu lhe gosto. Tá. Vou pegar um... Vou pegar um... Vou pegar um... Vou pegar um suco aqui. Esse é o de laranja. 3,35. Tem um litro e meio de fruto. A maioria dos produtos aqui, pessoal, tem da própria marca do Audi Tem várias outras marcas que eles vendem quando eles não têm o produto Mas a maioria dos produtos aqui são da própria marca deles Por isso que é tão barato A gente pode lavar a louça que a gente coloca na máquina de lavar Esse tá bom aqui, gente, de nenhuma outra loja, em qualquer outro supermercado Seria brincando uns 15 dólares Eu gosto de comprar esse café aqui, ó Ele é forte O nível dele é bem alto Aqui, ó Esse aqui é o mais fraco Ele é a marca mais forte Eu gosto de comprar ele Ele tá 4,19 e vem 12 autos Estamos na parte de... Esse aqui é legal De peito de peru É uma delícia esse dia Esse de salmão Olha o tamanho dessa peça de salmão 25 dólares Muito barato Tá saindo 8,99 a libra Geralmente, pessoal, nos outros supermercados ele custa 10,99 11,99 a libra Tá 8,99 Quase 9,99 dólares Essa peça de salmão seria 40 dólares e outros supermercados Tem eles, ó Tem eles, ó Nossa, a leitura da peça Temperadinha Eu gosto de comprar esse daqui também, ó Já vem temperado E é de limão com um alho É de já vem temperado, olha 4 dólares e 7 centavos Eu gosto de comprar esse aqui Já vem temperado A bandeja de peito de frango Vem 5 peitos de frango por 9,57 É bastante E não tem mais Vou comprar mais Não tem Uma bandeja de asinha 2,99 a libra 12 dólares Sorvete de cachorro 2,99 Vem 4 potinhos Esse que a Olga ama esse sorvete Vou levar pra ela Camarão Bem pequenininho Ele já vem empanado Tá 6,49 Será que eu quiser Carne moída Essa carne moída aqui Ela é 85% de gordura 85% de carne e 15% de gordura Mas ela quase não solta gordura Uma libra dessa daqui Tá 4,99 Semana 3,95 Cada caixinha Dessa aqui De camarão O que équi a água O que é que é que é A tecnologia É o mais do que é O que é que é Muito da hora Essa caixa 1 kg de canais 1 kg de nuggets E mais duas caixinhas de sazão Parmesão Não sei qual é de ganha Vou pegar um de casa Vou experimentar Tem que ir aqui, ó 5,78 Olha o tamanho do pote Olha a fila, né Pra poder pagar É um mercado bem bizarro Bastante gente vem aqui A fila bilis é bem grande toda vez E agora É 5,30 da tarde Então o horário é de pico A fila tá grande agora Geralmente é um caixa que atende Tem muito problema Olha, gente Shampoo, olha 5,94 Por Head & Shoulders Vendo, eles vendem outras marcas também Mas a maioria É marca deles Tem coisas pra casa Olha, tem até um Stand-up paddle 125 dólares É barato Esse aqui é caro Nos outros lugares Tem piscina Boias de piscina Tem bastante coisa aqui nesse mercado Coisas de decoração Eu comprei dessa raquetinha lá pra casa É ótima 5 dólares, gente Essa raquetinha Os gnomos E aí, ó Coisas pra casa Olha que legal Esse abridor de garrafa aí 12 dólares Marmita Tábua Olha esse Que legal 20 dólares De brincar Do lado de fora Tem vários brinquedos também Olha que vez Ai, deixa eu fazer Bubbles Bolinhas 8, 9 dólares 4 dólares Gente, é muito barato 2 dólares Esse aqui é o melhor que tem De colocar na salada É o pãozinho de colocar na salada Eu adoro Vamos pros temperos Olha o tanto de tempero Sal Eu preciso comprar um desse É de manteiga Óleo Azeite O azeite também aqui é muito barato Olha 5,19 O azeite orgânico ainda Olha Olha o tamanho desse vidro Tem meio litro de azeite 5,19 Esse spray Aqui também Agora tem as Gornuts Olha o creme de leite Da Nestlé Tem aqui pra vender 2,18 Esse aqui é bom Vou pegar um desse aqui Pra Jolie Ela gosta de fazer Gelatina 85 8 dólares Um ventilador pequenininho E ele ainda Carrega Na bateria 4,49 Vem 8 Muito barras Muito barras As pessoas trazem as todas as sacolas Pra poder Embalar E ele só coloca na sacola Pra você Tem que colocar na sua própria sacola Tá lindo e pronto Obrigada Obrigada Eles fazem isso Eles fazem isso Pra você devolver no lugar O carrinho E não deixar Largado no meio Do estacionamento Olha pessoal Abacate Queijo parmesão Tem 2 Maionese Realmas Que é o que eu mais gosto Cheiro verde Coentro E cebolinha Duas sacolas de pepino Sabão pra lavar Na dishwasher Na máquina de Lavar a louça 2 galão de leite Cebola roxa Cebola branca Limão Tomate Tem bastante tomate Aqui tem pelo menos 3 quilos de tomate Bala Gelatina Tempero Bacon Já cortado Café Alho descascado Sorvete Camarão A gente comprou muito camarão Essas box de camarão Essas caixinhas de camarão Outro tempero Esse tempero é uma delícia Knorr Sorvete de cachorro Nuggets Essa caixa de nuggets É bem grande Pãozinho pra colocar na salada Mais outra sacolinha De camarão Essa aqui vem bastante Gente Tem 500 gramas De camarão Duas Duas sacolas de pão Linguiça Uma Uma peça De salmão Esse salmão Aqui Gente Ele não é salmão De fazenda Não Ele é salmão Que ele pega No mar Muito barato Esse salmão É o lugar Que eu acho mais barato Pra comprar Manteiga Carne de porco Já temperada Que é o lombinho Carne moída 4 peças de carne moída Tomate cereja orgânico 2 chantilly Esse spray Que eu gosto de usar Pra poder temperar as coisas Esse outro Eu gosto de fazer ovo Também É um spray De manteiga Suco Dois sucos De laranja E Um suco De cranberry Que eu não sei Como que fala Aí no Brasil E aqui dali É de Plum Com Pomegranate Não sei Como que fala Também Gente Tem coisa Que eu já Não lembro mais Azeite de oliva Orgânico Morango Orgânico Também 3 caixas De morango Orgânico Banana Peito de peru Peito de frango Asinha de frango Isso aqui é Peito de peru Desfiado Pra fazer sanduíche Ele vem bastante Também Olha Eu gosto de misturar No ovo É isso aí Gente Olha Toda essa compra Que eu mostrei Aqui pra vocês Deu 253 dólares 78 centavos Olha Deixa eu ver Quantos itens Não mostra Quantos itens De tax Que eu paguei Aqui De imposto Estadual Foi somente 0.69 Aqui no estado Pessoal Não cobra O estado Não cobra Em cima De comida Tax Só se for Eletrônico Ou outra coisa Mas comida Não Então eu acho Que isso é muito Vantajoso aqui De morar no estado Porque O fato de você não pagar Comida no mercado Nenhum tax O tax Normal Aqui Se você for Pagar Em qualquer Outra coisa É 6.25 Em cima Do valor Da compra Mas em comida Eles não Taxam Aqui eu nem sei O que Eles taxaram Não sei Explicar O que Que a gente Comprou Que foi Que pagou 6.900 É Mas é isso aí Gente Vocês acharam O que vocês acharam Da compra Foi bom O preço Foi bom Ou não Pelo tanto De coisa Há um ano Atrás Eu acho Que eu pagaria Nisso Uns 190 dólares Mais ou menos Encareceu Bastante As coisas Aqui É isso aí Pessoal Deixa aí Nos comentários O que vocês Acharam dessa compra Quanto seria Aí no lugar Que você mora Essa compra aqui Gente Dura em média Uma semana Aqui em casa Porque nós somos Cinco adultos E uma criança Então Vocês já sabem Né Deixa o like No vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho E compartilhe muito Para chegarem Mais pessoas Muito obrigada Por você ter chegado Até aqui E até o próximo vídeo Beijo